Quando eu fecho os olhos imagina a gente lá no paraíso Com você do meu lado provando daquele fruto proibido Eu tô preso, já tenho tempo acorrentado nesse sentimento Brigando comigo mesmo mas perdendo pro meu próprio argumento Tento esquecer, ai, 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 mas não dá, minha mente me faça lembrar E com a porrada de fogo que a gente tem, nem jogando o oceano apaga Vem chegando de mim assim, tô jogando pra cima de mim, só tem hora pra começar Faz de mim no gosto assim, tô batendo de lá de mim, só tem hora pra começar Tu vem sentando, vai, vem rebolando, vai Vem balançando gostosinho, falando no ouvidinho, me pedindo mais Tu vem sentando, vai, vem rebolando, vai Vem balançando gostosinho, falando no ouvidinho, me pedindo mais Felipe Comori Tento esquecer, ai, 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 mas não dá, minha mente me faça lembrar E com a porrada de fogo que a gente tem, nem jogando o oceano apaga Vem chegando de mim assim, tô jogando pra cima de mim, só tem hora pra começar Faz de mim no gosto assim, tô batendo de lá de mim, só tem hora pra começar Tu vem sentando, vai, vem rebolando, vai Vem balançando gostosinho, falando no ouvidinho, me pedindo mais Tu vem sentando, vai, vem rebolando, vai Vem balançando gostosinho, falando no ouvidinho, me pedindo mais Felipe Comori Felipe Comori Tchau.